Power Couple Brasil está oficialmente cancelado na grade de programação da TV Record, pois é. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube, eu sou Eric Bonfante e no vídeo de hoje vou dar exatamente essa notícia que eu chamei aí. O Power Couple Brasil está cancelado. Você gostava do reality show? Já deixe seu comentário, deixe o seu like também pra me ajudar. E se não for inscrito no nosso canal, se inscreva agora, tá? Por favor, ó, o botãozinho vermelho aparece aqui embaixo, clica nele e ativa as notificações. Porque, gente, seguinte, tá? Quem era fã do reality show Power Couple Brasil tem um motivo pra chorar. Pois é, sem audiência e também sem patrocinadores, a TV Record acabou confirmando, gente, o fim do reality show Power Couple Brasil. Bom, pelo menos por enquanto, né? Seguinte, olha, desgastado aí por conta, né, do desinteresse de anunciantes com a baixa audiência na última temporada, o Power Couple Brasil não será exibido pela TV Record em 2023. A emissora chegou a colocar lá no plano comercial do mercado publicitário, confirmando a temporada do ano que vem. Mas a falta de interesse em comprar publicidade fez o martelo ser batido. Com isso, gente, outro formato deve entrar no lugar da disputa aí, né, do reality show de casais. Segundo o que apurou o site Notícias da TV, produtores que atuaram em 2022 no programa foram notificados no início da semana do cancelamento temporário do reality show. A maioria deles não se surpreendeu com o que foi decidido, tá? Além de tudo, o preço para a produção do reality show foi prepoderante, desculpa. O Power Couple custa muito mais do que a fazenda por exigir reformas da locação que fica em Itapecerica da Serra, lá em São Paulo. O número dobrado de participantes também faz o orçamento de cachês pagos para os confinados subam bastante. Sem patrocinador para bancar os custos, o reality show não consegue se pagar. Em novembro, a Record tinha mandado para agências um plano aí, né, gente, para sondar anunciantes para o reality show. A apresentação de Adriane Galisteu já era confirmada. A recepção, no entanto, foi das piores possíveis. Nenhum anunciante se interessou para pagar a cota ou qualquer ação comercial no Power Couple do ano que vem. Após um passo mal sucedido, a Record confirmou e retirou esse documento do seu site publicitário na última terça-feira. A partir de então, passou-se a pensar em um novo formato para ocupar o lugar deixado aí pelo reality show de casais. A emissora só tomará providências formais sobre o assunto após a festa de fim de ano. Procurada pela assessoria de imprensa, gente, a TV Record não se manifestou sobre o assunto, tá? Mas ponderou que o reality show terá um descanso podendo voltar à sua grade de programação em 2024. Ou seja, gente, nós temos aí então a confirmação de que não teremos Power Couple em 2023, mas com uma ressalva, tá? Em 2024, tudo pode ser acertado novamente. Olha, eu gostava do formato, eu acho que é um formato interessante, mas concordo. O formato estava cansado, custava muito mais do que a Fazenda, a audiência era péssima. E a apresentação de Adriane Galisteu deixou a desejar. Cansativo, né? Reality show é a Fazenda, Power Couple, enfim. Eu acho que a Record fez certo em pensar nessa pausa. Deixa o reality show respirar. Vai buscar novas inspirações, novas ideias. Para quem sabe em 2024, aí seja mais consolidado, uma coisa mais legal, né? A pessoa saía da Fazenda e ia para o Power Couple. Saía da Fazenda e ia para o Power Couple. Ficava naquela rotatividade, dava a impressão de que era o mesmo reality show e que nunca terminava, não é? Eu, pelo menos, tinha essa sensação. Bom, quero saber o seu comentário, quero saber o seu like também. Deixa aí o likezinho, o seu comentário e se inscreva no nosso canal, tá bom? 12h15 da tarde eu volto ao vivo para conversar mais com vocês. Beijo. Tchau. Tchau.